ele não fala comigo há uma semana o Bárbara Sarini daí teve isso e teve também, acho que a história que está mais rendendo nas redes sociais, é uma treta por edredom na noite de terça tentando organizar melhor a disposição das camas na Casa Azul, tem 33 pessoas o cidadão Fernando Sampaio sugeriu de colocar todos os edredons no chão mas a Luísa Aragão não concordou Fernando defendeu que o ponto crucial foi Luísa não ter entendido que são 33 pessoas na casa e todos precisam dormir bem se você é reativa, isso é um problema seu e se você for reativa comigo eu vou ser reativo com você a Luísa começou a chorar e o Fernando avisou que ele vai do namastê ao vai se fuder em um segundo Fernando se irritou e disse que se for o dono da casa Luísa não dorme onde está dormindo ontem, Fernando e Luísa continuaram discutindo e Luísa disse que não é obrigada a continuar passando frio Fernando retrucou dizendo que isso era um problema dela e nós temos... se você está falando assim eu nunca assisti a Grande Conquista eu não sei como é você vai assistir agora eu dormi a menina dormiu ao chão passando o chão problema seu eu também passei porque eu dormi sem um dedão com o lençol mas você sabe eu como um dedão e um lençol a gente dormiu na esquerda sem nada existia lençol também que eu vi você com coberta com lençol meu amor mas eu achei um lençol eu achei um lençol eu achei um lençol e todo mundo teve lençol todo mundo teve lençol todo mundo teve todo mundo teve vai pra outra velho meu c*** é, é velho meu c*** ô, não pode Fê pelo amor de Deus já tá nesse nível já tá nesse nível por isso que ele é o participante que tem sido um dos mais polêmicos todo mundo tá falando muito dele desde a edição de ontem nessa treta o início dela aí com essa história do edredom era muito porque eles falavam olha, quem já tá na cama cede o edredom pra quem tá no chão pelo menos não ficar né, só no chão ali então faz sentido é, acho que ela foi um pouco egoísta até ou não entendeu a proposta dos outros participantes agora a maneira como vai escalonando essa confusão como ele age ali de maneira desrespeitosa né, pegando na parte íntima batendo na porta como se fosse agredir a moça não pegou bem é, e é um participante que como eu disse do Guipa tá na mesma pegada que veio pro tudo ou nada que quer que o nome dele seja um dos mais comentados tá disposto a tudo que coisa triste cara impressionante isso aí se isso aí ó, Fernando Sampaio ele é o Ivan Moré do Mal esse cara aí não é? é o Ivan não parece o Ivan Moré é 45 anos de Salvador já fez já fez mais de 10 peças ele ah, ele fez Pecado Mortal não lembro dele Pecado Mortal e fez um monte de novela aí tá bom e aí ele fez Lucas Neto filme do Lucas Neto com os dinossauros será que ele era um dinossauro? porque ele agiu de maneira porra bizarra que que é isso? e ele fez Segundo o Sol na Globo né mas lembras dele? não é tá eu vi pela descrição aqui mas eu não lembrava dele lá não eu não sei qual foi a função qual foi o papel então eu não lembro dele em nenhuma eu assisti quem me conhece sabe eu sou noveleiro eu assisti todas essas novelas algumas mais de uma vez como José do Egito e Amigas e Rivais e eu não lembro desse Fernando Sampaio o que que isso quer dizer? que ele cansou de passar batido e agora ele quer de alguma maneira marcar na memória do público mas da pior maneira possível essa cena dele aí se fosse no BBB tinha já já tava já tava já tava tendo discurso na ONU já tava tendo discurso na ONU já tinha baixado ia ter ministro conversando sobre isso do STE ia ser um negócio terrível né a sorte dele é que a grande conquista é um reality show indie não é verdade Bárbara Sampaio? sim e as pessoas preferem manter diante de tantos desconhecidos preferem manter quem eles lembram que fez alguma coisa né aos que não fazem nada que as pessoas consideram plantas mas também assim é até maldoso a gente chamar alguém de planta numa casa com 100 pessoas que muitos nem usam o microfone né é complicado mas é isso ele foi pro tudo ou nada pra tentar vaga na mansão de qualquer jeito ser lembrado só que foi da pior maneira achei muito desrespeitoso ali a maneira como ele agiu com a moça não era uma discussão pra escalonar nesse nível sabe não fez sentido nenhum assim a maneira como ele agiu exatamente exatamente e a Luiz Aragão é tuiteira é gente fina a Luiz Aragão ela participou do Are You The One que eu ah era aquele do do cara que não é o Calum Hamon como é que é o nome daquele rapaz o é Caio Castro Caio Castro não é Are You The One da MTV a casa que era um reality show com 100 pessoas também então com quantas pessoas a Luiz Aragão já fez reality show atualmente com 198 199 pessoas ela já fez não é verdade não 198 ela tem pouco colega de confinamento e o de férias com um ex que acho que ela fez a primeira edição né e ela tá aí agora rendendo também ela ela tá se esforçando também porque essa história o ponto de vista dela sobre o edredom não faz muito sentido né o Barba sim é é o que eu falei se ele não tivesse agido dessa maneira com ela né ele até sairia melhor nessa discussão porque de fato é egoísta a proposta dela né ela quer dormir na cama ela quer usar o edredom então assim quando ele fala pô é uma casa com tantas pessoas os outros vão ficar no chão sem nada faz super sentido o argumento dele o problema é a maneira como ele agiu ali aí eu já não sei se além do estresse é a fome é tudo que a pessoa tá passando porque te eleva né num grau assim que deve ser muito difícil passar por aquele perrengue você ainda discutindo com as pessoas né ô Bárbara Sarini eu tenho uma proposta aqui pra gente fazer que acho que a gente podia fazer todos os dias tem uma tem uma tem uma máxima de reality show da Record que ninguém é cancelado em reality show da Record então eu queria propor que todo dia a gente cancelasse alguém aqui o cancelado do dia na grande conquista pra gente mostrar que as coisas tem consequência sim a cultura do cancelamento chegou pra ficar topa tá bom então é ruim né cancelar as pessoas mas mas esse ponto de vista da grande conquista ó então eu eu vou fazer sozinho então o cancelado do dia na grande conquista é o como é que eu não Fernando Sampaio esse Fernando Sampaio você foi cancelado pelo povo brasileiro amanhã nós vamos cancelar outro é não precisava agir da maneira que ele agiu ficou muito feio e é isso que você falou se fosse no Big Brother esse cara ia sair com rejeição assim né ia ser pesado pra ele porque não foi legal mesmo o comportamento ali com a moça agora o episódio de ontem Chico a gente muita gente tá falando que foi um bom episódio e tal e a gente citou alguns problemas e aí acho que pra quem assiste aqui fica na dúvida como que foi um bom episódio se tiveram todos esses problemas mas o que eu mais gostei é que além de ter várias tretinhas que estavam divertidas de se assistir foi perceber o quanto esse elenco tá disposto a jogar e também a divisão das casas como elas estão funcionando bem assim que eles estão tendo muitas conversas em grupo então a casa verde pensando numa estratégia pra poder prejudicar outra casa a casa laranja pensando em algo pra prejudicar azul e o posicionamento dos donos também agindo como líderes ali então eu senti que nesse aspecto em termos de narrativa de reality de competição de jogo ficou mais legal que a temporada passada eu concordo plenamente eu vou até assistir o episódio de ontem depois disso tudo que a senhora falou e convido todos os nossos telespectadores a também acompanharem pra gente vocês viram que é um papo legal é um programa divertido que acontecem coisas absolutamente normais né como o Sampaio fazendo aquilo ali e amanhã tem mais a grande conquista aqui não é uma ameaça é uma promessa vamos ver superchats agora vamos ver Márcia Rodrigues tá sempre com a gente a Márcia gente fina Davi falando respeitar o momento dele mas respeitar o momento não inclui a família ou você ganha na mega cena e larga a família toda e vai embora eu acho que a Márcia não gosta muito do Davi obrigado Márcia que mais? canalhocracia problemas de áudio câmera estranha apresentador falando sozinho carelli fiel a estratégia Chico Barney de mudança abraço da canalha o que é isso cara que maldade vocês viram que tem umas caixinhas a menos ali atrás tem algumas caixinhas a menos vocês estão eu queria fazer uma reclamação aqui uma nota de repúdio contra a nossa audiência vocês estão mandando um pouco superchat o BBB acabou mas a gente continua aqui e o conteúdo tá legal e a gente quer saber quem é resistência assim como nós exato e já já nós vamos falar de BBB 24 tem mais superchat deslizes deslizes a Crisley Campos deslizes da fama diretamente eu tenho certeza de onde ela mandou isso aí ela participa do CBU ela fica numa mantinha assim ó com notebook em cima da mantinha com fone de ouvido fingindo que tá trabalhando e assistindo live o dia inteiro a Crisley é das nossas a Crisley é nossa amiga delícia a gente dormindo debaixo da mesa sem comida sem espaço banheiro então o sofrimento deles me diverte saudades do CBU tá vendo eu avisei que ela era do CBU a vida é corrida mais doses diárias de sensatez inteligência e leveza nas análises fazem falta seu trabalho é incrível o seu trabalho é incrível Crisley muito obrigado pelo prestígio tamo junto viu tamo juntas o que mais era aí viu três superchats lembra como era isso semana passada eu troquei de carro o testete da semana passada estamos em época de vacas magras porra me ajuda aí cara me ajuda aí ó vamos continuar e o like como tá tão dando like pelo menos porque assim o like é de graça né é gente o like é de graça por enquanto o like é de graça por enquanto por enquanto então vamos deixar o like aí porra pelo amor de Deus o pessoal tá levando a sério o lance de cancelar ô Cláudia Cruz era brincadeira porra era brincadeira até que é tudo é tudo brincadeira ô minha gente vamos falar então agora do Davi o Davi